A segurança pública gaúcha ganhou um reforço importante nesta quinta-feira. 202 novas viaturas para a Brigada Militar, SUSEP e Instituto Geral de Perícias foram entregues pelo governador José Ivo Sartori. É extremamente significativo, vai fortalecer o policiamento ostensivo, a repressão tanto urbana quanto rural, policiamento com motocicleta que é extremamente ágil nas áreas de maior conflito de circulação. E essas viaturas estão sendo somadas a mais de 300 que nós já recebemos este ano e a mais de 300 também que recebemos no ano passado. Uma grande renovação da frota da Brigada Militar. Desde 2015, o governo estadual já entregou com recursos próprios cerca de mil veículos para as instituições da segurança pública. Em fevereiro, outras 413 viaturas já adquiridas ainda serão entregues para a Brigada Militar e Polícia Civil com recursos de emendas parlamentares. A cerimônia também marcou a assinatura da ordem de início das obras do novo presídio de Sapucaia do Sul, que terá 600 vagas. Muitas questões deverão ter continuidade, porque elas têm grande relevância. Por exemplo, a Força Gaúcha de pronta resposta, também o sistema de segurança integrado com os municípios, o SIM. Tem mais de 420 municípios que já aderiram, também com ótimos resultados. Também fica pronto o prédio do IGP, agora em janeiro, o novo prédio do IGP. Também fica pronto em janeiro a nova penitenciária de Bento Gonçalves. Os 2 mil soldados que foram chamados se habilitam no mês de maio. Fizemos o que poderia ser feito, dadas as circunstâncias financeiras do Rio Grande do Sul. Fizemos o episódio do IGP. Fizemos o episódio do IGP.